Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista, hoje como a vítima de assédio e agressão. Lá na Holanda, uma estudante universitária foi agredida por um iraquiano no meio da rua. E se não fosse um motorista de ônibus, que estava inspirado no dia e parou o ônibus fora do ponto? Eu não acho que Giovana estaria conversando conosco hoje, eu acho que não. Eu não falei isso com ela quando eu conversei, para não assustá-la, obviamente ela sabe o que ela passou. Tudo bem, Giovana, bom dia. Oi, Dani, bom dia, tudo bem, sim. Então, o que aconteceu foi que eu fazia esse intercâmbio numa cidade chamada Groningen, que é no norte da Holanda, é uma cidade universitária muito jovem. Tinha bastante festas, eventos, e na época que eu estava lá, estava na primavera e estava tendo bastante sol. Então, para o europeu, o sol é meio que um acontecimento, então fica todo mundo para fora, né, apreciando. E eu me lembro que eu recebia bastante convite para ir nas festas e tal, e eu era meio careta, assim, né, que o pessoal falava, não gostava muito de participar. Mas eu acabei pensando assim, ah, por que não, né? Então, eu resolvi ir em um tipo de reunião, que eles chamavam de meeting, que era um evento que era organizado para que uma vez por mês, ou a cada 15 dias, se eu não me engano, era feito num restaurante durante o dia, e depois, se as pessoas quisessem se estender à noite, elas poderiam também, para fazer uma troca de experiências culturais com pessoas de vários países que estavam lá na cidade. Então, eu pensei, ah, cinco horas da tarde ainda é cedo, por que não? Então, eu fui, e eu lembro que chegando lá nesse restaurante, tinha várias pessoas mesmo, da Argentina, da Suécia, tudo lá, e cada um estava se apresentando e falando, né, o que que estava fazendo lá. E aí, eu me apresentei normalmente, falando que eu era do Brasil, e eu lembro que, de repente, se materializou, assim, na minha frente, um iraquiano. E aí, foi que começou o problema, porque ele tinha feito a seguinte pergunta, nossa, você é brasileira? E eu falei que sim. E aí, ele começou a olhar fixamente para mim e abriu um sorriso, que, para as pessoas, assim, terem uma noção, seria um sorriso que é identificado nos filmes de psicopata, essas coisas assim. E, naquele momento, eu senti uma sensação muito ruim, que eu não sei explicar, mas alguma coisa meio que me avisava que, a partir dali, poderia acontecer algo ruim. E eu lembro que ele começou a me fazer um monte de perguntas, e eu só respondia que sim e não, não me sentia confortável, eu nem sabia, assim, explicar o porquê. E eu lembro que eu só fiz duas perguntas para ele, que foi, você é estudante? E ele me respondeu que não, mas que ele estava ali naquela reunião a convite de um amigo dele e apontou para alguém meio que aleatoriamente, e eu não conhecia aquele rapaz que ele apontou. Ele não era aluno na universidade e ele falou que ele estava ali a convite de um amigo que estudava lá. A princípio, quando ele veio conversar comigo, ele me olhava fixamente, uma coisa que eu achava muito estranho, porque as pessoas, elas têm contatos normais, visual normal, mas não de uma maneira tão fixa do jeito que ele fazia. E aí, depois, como eu despistei ele, assim, muito rápido, ele ficava meio que nos cantos, ou sempre assim, observando. Eu comecei a me sentir muito mal, e foi aí que eu decidi ir embora. Mas eu pensei assim, eu não vou falar para as pessoas, ai, gente, estou indo embora para não fazer um alarde, né? Você estava com amigas lá, com namorado, com alguma coisa, com o pessoal seu lá. Você não falou pessoal? Gente, o que esse cara aí está me incomodando? Você comentou com alguém? Não, porque, na verdade, eu morava numa casa que tinha outros estudantes, mas eles não faziam parte da turma que eu fazia. Então, aquela reunião estava meio entre o pessoal que a gente estudava junto, né? E outras pessoas, mas não tinha ninguém ali que eu conhecesse de fato. O que me trazia segurança para ir naquela reunião era porque era por volta das 17 horas da tarde, e na Europa o sol, ele se põe, tipo, muito tarde da noite. Então, eu pensava assim, é, eu pensava assim, não, não tem problema, né? Ainda está cedo, está cheio de gente na cidade. Então, eu fui sozinha. Eu lembro que eu fiquei, no máximo, uns 30 minutos, porque era uma sensação muito, assim, assustadora, e eu nunca tinha sentido aquilo antes. Demorei, no máximo, uns 30 minutos lá. E aí, eu decidi ir embora sem falar para as pessoas, né, que eu estava rindo porque eu não queria fazer aquele alarde. Só que aí, na época, eu não usava bicicleta. Por mais que seja muito comum lá, eu ainda não tinha a minha bicicleta. Então, eu precisava andar cerca de 15 minutos até a estação para pegar o meu ônibus. E aí, quando eu comecei a andar, eu sentia que tinha alguém andando atrás de mim, meio que me perseguindo. E aí, foi quando eu olhei para trás, e eu vi que ele estava atrás de mim. ele acabou se aproximando e me abordando de novo e falando, poxa, eu percebi que você foi embora, não falou nada para ninguém. Será que você não gostaria de ficar mais um pouco por aqui? A gente poderia dar uma volta na cidade. Se você não estava confortável naquele restaurante, a gente pode ir em outro restaurante. falou se eu não queria sair para dançar com ele, porque, afinal, era sábado. E aí, eu falei que não, que existiam pessoas me esperando. Peguei meu celular, comecei a mexer para entender que eu estava mandando mensagem para alguém e que eu estava indo para casa, porque tinha pessoas me esperando. Só que aquilo, assim, não fez muito efeito para ele, porque ele continuou andando comigo e falando que não, que eu deveria aceitar, porque eu era uma pessoa tão resistente assim. Ele perguntou, você não é brasileira? Eu falei, eu sou. O que tem a ver isso? E hoje eu sei que quando ele fez essa pergunta era porque, assim, brasileiro é uma presa fácil. O negócio começou a ficar feio mesmo quando ele tentou pegar, assim, no meu braço e me forçar a andar com ele. Então, foi naquele momento que eu peguei e fui muito ríspida com ele. Falei que ele deveria voltar para a festa, né, com o amigo dele, que eu estava indo embora sozinha. Eu não queria a companhia dele. E aquilo, eu acho que deu um gatilho na mente dele muito grande de rejeição, de como você pode estar fazendo isso, que foi aí que ele começou a falar que eu era uma pessoa muito desobediente, que eu não estava fazendo as ordens dele, que aquilo no país dele, na cultura dele, na religião dele, era inadmissível, que mulher deveria obedecer o que os homens fizessem e que eu estava envergonhando ele na frente de todo mundo. Exatamente. Então, na minha cabeça, tudo estava acontecendo tão rápido que eu não conseguia meio que assimilar direito, que era um grau, assim, de loucura tão grande, sabe, que estava acontecendo. Não parecia ser real. Só para a gente entender direito, meu amor, você não conhecia esse iraquiano. Não, eu nunca tinha visto na minha vida. Ele falou que eu era muito desobediente, que eu deveria ser punida, né, por isso, por não ceder a essa obediência. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu preciso me livrar desse homem. Só que aí ele fez algo muito estranho, né, além do que ele já estava fazendo. Que ele começou a falar assim do nada. Não, querida, não precisa ficar nervosa desse jeito, amor. Calma. Então, as pessoas que passavam por nós davam a entender que a gente estava junto. Que, por exemplo, eu estava nervosa, porque um casal provavelmente brigando, tendo uma discussão na rua. Então, ele fazia isso. Ele tentava pegar a minha mão, meio que me abraçar, assim, não, fica calma, não, não é assim, não precisa ficar nervosa. Aí foi que o meu instinto, né, de sobrevivência, eu acho, né, pensou assim, você precisa correr. E aí eu comecei a andar muito rápido, e ele, mesmo assim, andando atrás de mim, foi que eu já estava perto da estação, mas aí eu acabei vendo o ônibus saindo. Aí eu pensei, não acredito, eu preciso pegar esse ônibus. E aí eu comecei a correr tanto que ele viu que eu estava escapando, né, e foi na hora que ele me deu um soco, e aí eu caí no chão. E aí, quando eu caí, ele começou a me bater, simplesmente me bater. Ele me deu um soco, como se ele estivesse realmente, né, batendo em um homem. E aí, quando eu caí no chão, ele era como se uma fúria muito grande dentro dele, sabe, ele estivesse sendo, ele estivesse descarregando em mim. Só que, ao mesmo tempo que ele estava me batendo, eu estava num estado de adrenalina tão grande que eu acabava, na hora eu não sentia, sabe, eu só fui sentir depois tudo que aconteceu. Outra peça, tudo que dava para ele poder fazer, sabe, era realmente, assim, descarregar a frustração que ele estava sentindo de ser rejeitado, de não poder executar, né, perfeitamente o que ele estava planejando. Eu fui no médico, graças, assim, eu não tive fraturas, assim, não sei qual é elas, graves, assim, mas todo aquele cenário de realmente você se ver meio, assim, que deformado, sabe, eu tive, sim. Eu não sei de onde eu tive tanta força naquele dia que eu consegui meio que jogar ele do lado e correr. Outra coisa também que eu falo, né, que eu corri que nem o Usain Bolt para poder pegar aquele ônibus naquele dia. Eu estava muito desesperada, eu já estava machucada e eu sei que na Holanda não é comum eles pararem fora do ponto, mas o motorista, ele viu realmente o meu desespero e ele parou e eu entrei no ônibus e ele rapidamente fechou a porta. E depois dali, eu me lembro que eu mandei mensagem para as pessoas que eu morava junto, contando o que estava acontecendo e eles foram ao meu encontro para poder me ajudar, me dar suporte, né, naquela situação. Depois disso, nós fomos juntos fazer uma denúncia na polícia. Infelizmente, a polícia não conseguiu pegar ele, mas a polícia me deu algumas informações sobre a investigação que eles fizeram, né, que foi a seguinte, de fato, ninguém que estava ali conhecia ele, aquela pessoa que ele apontou realmente não tinha nenhuma ligação com ele. Outra coisa, pelas câmeras e pelas pessoas que trabalhavam naquele restaurante, ele era uma pessoa familiar, porém, só nos dias que tinham esses eventos. Ah! Predador! Giovanna, minha filha! Exatamente. Ele ficava de olho nos eventos intercambistas e ele zerou na brasileira, ainda te perguntou, né, minha querida, mas você não é brasileira? Eu achei que o negócio ia ser mais fácil, né? Não é isso que ele quis falar? É isso que ele quis falar? Exatamente. Infelizmente, né, as pessoas têm uma visão muito ruim, né, das brasileiras lá fora. E outra coisa também que eu não sabia, porque eu não participava, é que existia grupos fechados para esses eventos no Facebook, nas redes sociais. Então, provavelmente, ele tinha uma conta falsa, onde ele tinha acesso para poder saber que dia que ia ser a reunião, onde que ia ser, e vendo, verificando outros bares que faziam esses tipos de reunião, também tinha registro dele lá. E ele tinha, mais ou menos, a idade de vocês, jovens? Ele tinha uma aparência jovem, mas não sei dizer a idade que ele tinha. Ele era alto, com o cabelo preto, um pouco encaracolado, ele não chegava a ser uma pessoa gorda. Ele era o perfil do pessoal do Oriente, mas ele tinha, usava umas roupas para poder meio que se adaptar. Tentava meio que, depois, quando eu sabia que ele era iraquiano, eu via que ele tentava meio que se adaptar ao jeito das outras pessoas se vestirem, sabe? Parecer, por exemplo, que era um estudante, o jeito que geralmente o estudante se veste, sabe? Ele meio que fazia todo um personagem. É engraçado, né? A polícia não te deu um retorno, não conseguiu achar, porque não parece que é a primeira vez que esse cara faz isso. Eu tenho certeza que esse bicho deve ter passagem na polícia, né? E deve ser uma pessoa de interesse para a polícia da Holanda. Então, sim, com certeza, Dani, mas se você me permitir fazer uma conclusão que eu cheguei, há muitos anos atrás eu li um livro chamado Mentes Perigosas da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é uma psiquiatra muito renomada e ela fez um livro dedicado à psicopatia. E nesse livro o que eu aprendi é que existem vários níveis de psicopatia. Esse rapaz, né, ele seria a minoria, que são as pessoas que já vai logo, já vai agredindo quando recebe a rejeição e tal. Porque a maioria deles estão entre nós, né, e eles estão realmente se passando por boas pessoas, né? Então, o que que eles fazem? Eles estão nas escolas, nos empregos, nos relacionamentos amorosos, né, se passando de boas pessoas. Então, só deu, assim, toda essa repercussão, no meu caso, foi porque eu era um tipo de presa que estava sabendo reconhecer o que ele estava fazendo. Porque, na maioria dos casos, as pessoas não conseguem reconhecer. Eu vejo muito, assim, no seu canal, pelas histórias que você compartilha com a gente, que eles vão trabalhando, né, mansamente e as pessoas vão aceitando os convites, vão se cedendo, né, até eles concluírem a missão deles. Você sofre alguma sequela disso hoje em dia? Olha, pode parecer, assim, estranho, né? Eu não me sinto, por exemplo, culpada, porque eu não estava me colocando em uma situação de risco. O meu azar mesmo foi ter, né, dado de cara de frente com uma pessoa dessa. Mas, não, eu não tenho. Hoje a minha vida é normal. Eu, felizmente, assim, não tive nenhuma sequela, não. Psicológica, não. Ela vive com o marido muito bem na Holanda. Graças a Deus deu tudo certo pra ela. Ela voltou pra contar mais do que tudo. Agora é o seguinte, uma coisa que me chamou atenção no seu e-mail, principalmente também, por isso que eu te chamei, foi essa parte aqui. Dani, vendo os seus vídeos, eu fico pensando na situação de morte, de quase morte que essas mulheres se colocam. Esses homens vêm de uma cultura extremamente machista, diz você, onde a mulher se resume a obedecer os desejos deles e, se alguém se recusa, como eu fiz, merece ser punida. Lembrando que tudo aconteceu em um país europeu, na frente de muitas pessoas, eu fico imaginando essas brasileiras que se colocam nessa situação por livre e espontânea vontade, com a falsa ilusão de encontrar o amor maior, o maior amor tem que ser por nós mesmos. Então, essa conclusão eu já tinha antes e depois que eu li esse livro que fala sobre psicopatia, me reforçou mais ainda, porque, como tem vários níveis de psicopatia, eu fiquei pensando, essas pessoas elas são calculistas, descrito no livro, manipuladoras, insensíveis ao sentimento alheio, são pessoas que elas não sentem culpa e nem compaixão. Então, eu fico imaginando tantas histórias que eu já vi no seu canal, que eu conheço recentemente, exatamente se enquadra nisso, porque, por exemplo, aquela Rose que foi pra lá, eles fazem tudo pelo objetivo e na hora que não conseguem eles vão te descartar sem dó nem piedade, quer dizer, não tem empatia. Essa parte deles do cérebro de ter um amor, uma compaixão não é ativada. E outra coisa também com aquele caso que me chocou também muito daquela mulher que o marido dela mesmo estava aliciando ela pra prostituição. Então, quer dizer, vai te tratar como objeto. eu acho que o que falta pra nós brasileiros, porque na hora que ele falou mas você não é brasileira, me veio aquela sensação de ser um alvo tão fácil. Então, por que que nós somos pra esses psicopatas um alvo tão fácil, né? Então, eu tenho a visão que as brasileiras têm muito ainda o que evoluir nessa parte pra poder não cair nesses golpistas, nesses psicopatas? Porque eles só vão te usar, não existe compaixão. E nesse se colocar mesmo de morte é porque depois que você entra por livre e espontânea vontade, eu acredito que não existe saída. E o grau de manipulação deles é tão grande que o retorno desses brasileiros que são ajudados às vezes, né, pode ser mais até que 50% de tão poderoso que é o grau de manipulação deles. Então, elas voltam nesses cárceres, voltam dessas experiências horríveis e ainda voltam pra eles. Chega a ser um problema social. E eu vejo também nos vídeos muitos comentários das pessoas falando, nossa, essas mulheres são burras. Eu não acredito que elas são burras, eu acredito que elas são muito inteligentes, porém colocando a inteligência no foco errado. Porque são casos de pessoas que não sabem falar o inglês e dão jeito de se comunicar. pessoas que nunca saíram do Brasil antes, mas faz toda uma logística pra poder estar lá. Então, elas não são burras, elas são inteligentes. Mas, talvez, elas foram ensinadas que o que é de fora é melhor e foram ensinadas que uma simples questão de falar eu te amo é o suficiente. Não importa se você vai apanhar, se você vai morrer, quem você é, deixar pra trás a sua cultura, pra poder só receber um eu te amo. E tem gente que acha que vai dar golpe e toma duas vezes mais. Às vezes, vem embora num caixão. Tem um tal do vamos ser esperto, vamos ser malandro, porque nós somos malandras, a gente dá golpe da barriga, a gente dá golpe do vício, sei lá o que é, que infelizmente tem esse tipo de, essa cultura dessa educação em muitos lares do nosso país. Nós temos que falar a verdade. Mas elas não sabem que elas estão mexendo com o animal completamente diferente, não estão mexendo com o parquinho delas lá, não. Exatamente, e assim, Dani, eu fiquei muito surpresa com o seu canal, porque é muito difícil você ver um canal que seja focado nessa orientação, tentando ajudar as pessoas, né, e mesmo assim, o que mais me impressiona é aquilo realmente da pessoa depois mandar e-mail e falar, nossa, você tinha avisado e, né, eu não acreditei. Meu querido, antes de eu entrar com você aqui, deixa eu falar, antes de entrar com você aqui, eu tô aqui, eu acabei de te mandar, tá quase pronta? Você falou, tô pronta. Eu tô aqui pelejando, como dizia minha mãe, com uma sem o que fazer lá no meu direct, pendurada no meu direct, que eu tive que bloquear, porque senão ela ia ficar mandando mensagem aqui, porque ela me mandou aquele cenário de cárcere, de futuro cárcere pra mim, com um turco, futuro cárcere, ou futura agressão, uma coisa muito séria, eu falei, minha filha, não tá bom isso, corre, bloqueia. Mas peraí, diz ela, porque é o seguinte, dá uma olhada no Instagram dele, minha filha, já olhei, não dá, isso aqui é homem que deixa a mulher presa dentro de casa, minha filha, pelo amor de Deus. Mas você olhou o Facebook também? Minha filha, não dá. Tá entendendo, Giovana, com o que a gente trabalha? Não dá. É isso aí, o caso da Rosa, não foi nada pra ela, o caso da brasileira que morreu no Iraque, espancada, não foi nada pra ela, ela vai ouvir o seu caso, mas não é nada pra ela, porque ela é melhor que você, ela tem um algo especial, mas você viu o Instagram dele, mas você viu, minha filha, isso aqui é bicho que pra matar, isso aqui não é bom, minha querida, falo rasgado, né? Ela vira pra mim e fala, mas ler esse diálogo aqui, é assim, trabalhamos com isso, né? É uma realidade muito triste, infelizmente. É a próxima que vai parar aí, infelizmente, no negócio, ela resolver a vir mesmo, né? Então tá, muito obrigada, minha querida, tudo de bom, felicidades pra você, pro seu esposo, pra sua família, e obrigada por ter contribuído tanto pro canal, tá? Eu que agradeço, né? Então tá, tchau pessoal, até o próximo, até a próxima edição, tchau, tchau.